Quanto à chegada de Coutinho já rendeu aos cofres do Vasco. Além do impacto que o jogador terá ainda dentro de campo, a volta do Cria serviu como uma importante arma para o Vasco impulsionar os seus números em diversos sentidos. Tanto nas redes sociais como financeiros também. O primeiro balanço com uma semana desde o anúncio é simplesmente impressionante. E já paga o salário de Coutinho até o final do ano. A página Marketing Esportivo trouxe os dados oficiais do impacto da chegada do astro. A começar pelas redes sociais, onde o Vasco teve simplesmente 326 milhões de impressões em todas as suas páginas juntas. Foram 230 milhões de reações e 180 milhões de visualizações nos vídeos divulgados pelo clube. Além de mais de 200 mil novos seguidores para as redes sociais. Números astronômicos e mundiais para mostrar a força da torcida e é importante demais para fortalecer a marca Vasco da Gama ainda mais no mercado. Importantíssimo para atrair novos investidores, como o clube tem procurado nesse momento. Mas vamos falar do financeiro, torcedor. Em sete dias foram 11 mil novos sócios. A maior associação em massa desde 2019. Se colocarmos uma média chutando baixo de 50 reais a cada sócio e planos trimestrais para cada um deles, o Vasco já teria arrecadado algo próximo a 1 milhão e 700 mil reais. Apenas com sócio torcedor desde a chegada do Coutinho. Porém, é importante lembrar que os números continuam subindo a cada dia. O que mais me impressiona nisso tudo é o número de camisas vendidas com o nome de Coutinho desde então. Foram 20 mil desde o anúncio da contratação na última quarta. Dito isso, se colocarmos uma média de 300 reais por camisa no site oficial custa até mais caro e ainda teria outros produtos que esgotaram também. Mas vamos somar apenas isso. Porque estamos fazendo um chute abaixo do que o clube realmente já recebeu. Então seriam 6 milhões arrecadados apenas com vendas de camisa. Pelo nosso cálculo, seriam 7,7 milhões de reais arrecadados desde a chegada do jogador na última quarta-feira. Apenas em produtos ligados a ele e com relação direta ao Vasco. O Coutinho teria até o fim do ano pelo menos 5 salários para receber com esses valores. Isso se o valor for de 1,5 milhões por mês. Então podemos afirmar que em 7 dias o jogador já se pagou antes mesmo de entrar em campo. Depois dizem que craque não se paga, né? A torcida do Vasco é única. Jamais esqueçam isso.